Olha, hoje à tarde, dois jovens foram atingidos por bala. Isso aconteceu em Marcos Moura, em Santa Rita. Olha, a dupla fugia da polícia. Eita! É, vamos apurar pra gente entender. Olha, essa é uma versão, a família tem... Qual é a versão da família, Dayana? Pronto. Águia, você vai contar pra gente agora, vamos ver. A águia, agora, vamos lá, águia. Esse caso lamentável aconteceu na tarde dessa segunda-feira do Conjunto Marcos Moura, que fica no município de Santa Rita, onde dois jovens, um de 14 anos e outro, aparentemente com 15 ou 16 anos de idade, foram baleados. Um foi trazido para a UPA, que fica em Tibiri, e o outro levado para o Hospital de Trauma. O que veio para a UPA de Tibiri, não resistiu e faleceu. É o Vitinho, de 14 anos de idade. Aqui está o pai do Vitinho. Como é seu nome? José Fernando. José, o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que meu filho estava em casa, chegou da colégia, meu engenho chamou ele pra ir comprar gasolina, entendeu? Pra botar na moto do meu engenho. Ele saiu com o meu engenho, foi comprar gasolina. Eu digo, Vitor, tu vem logo. Ele disse, eu venho logo. Eu digo, vem logo pra gente montar esse arco. Você pula em casa, você vê o carro tá desmontado, que ele me ajudava na oficina. Aí, eu fiquei em casa. Eu saí, dei uma saídinha, fiquei em casa, minha mulher. Quando a minha mulher chegou, o Fernando tá dando tiro ali com força. Aí eu pego, vou olhar, aí meu menino liga pro pai, parece que foi Vitinho, foi baleado. E quem foi que atirou dos meninos? A polícia. Todo mundo... O motivo, o senhor sabe? Motivo, perseguição, porque perseguiu ele, porque eu acho que ele tava sem habitação, ele não tinha que parar a moto. Menores, né? Menor de idade, foi isso. Eu acho que ele teve medo, tava perto de casa. Eu acho que ele pensou assim, eu vou correr, chegar em casa pra resolver com a polícia, né? Aí, foi isso que aconteceu. Seu filho não resistiu e faleceu? Faleceu lá, quando eu peguei nele assim, ele já tava morto. Eu não quis dizer a minha esposa na hora, eu vim aqui, mas ele já tava morto. E sua esposa passou até a mão, né? Tá aí, né? Da hora, tá aí. Bom, falei com o pai do Vitinho, que trouxe essa narrativa, alegando de que, possivelmente, houve essa perseguição, porque os garotos de menores ficaram assustados, e de repente, aí acabou acontecendo essa fatalidade. Um morreu, e o outro está com vida no hospital de trauma. Agora, a única coisa que eu fiquei revoltado foi ele falar que meus filhos estavam armados. Meu filho nunca andou armado. O menino veio do colégio, o menino nunca andou armado na vida dele, nunca me deu trabalho dentro de negócio de polícia, nem com nada, e o cara... Sempre trabalhou com o senhor? Sempre trabalha comigo. Vinha do colégio, trabalhava comigo, saía com os irmãos, que estavam aqui, o irmão dele, com... Já quando saía, eu ia pra cada namorada dele, somente. Bom, a nossa equipe vai tentar conversar com o comandante do sétimo batalhão, o coronel Lima, para que ele possa trazer mais informações a respeito desse fato. Com imagens de Bergui Souza, eu volto aos estúdios da sua TV Arapuã. Olha, esse é um cidadão de bem, você nota que ele é um cidadão de bem mesmo, né? Eu senti firmeza no que ele disse, sabe? Agora, por favor, jovem, atenda o pedido de um gordinho, que já é avô, pai, avô, tudo. Mesmo que você esteja errado, porque aí ele disse que os filhos estavam... Pare! Em qualquer blitz, com qualquer policial. O máximo que pode acontecer é você ser preso ou apreendido, mais do que isso não acontece. Eu não estou justificando nada, que eu quero ouvir o outro lado, quero ouvir as versões, mas assim, a priori, eu estou falando de forma genérica, não é o primeiro caso. Pare! Tem uma blitz, está errado, para. Cara, o que é que pode acontecer? O máximo é apreender a tua moto e, talvez, você ser preso. Que um bom advogado vai resolver e vai... Mas se você... Entenda bem, eu estou falando genérico, aberto, estou falando nesse caso. Eu quero ver mais coisas, não é? Você foge. Não, mas meu pai vai resolver, é pertinho. Olha aí o que é que acontece. Lamentável. Mas vamos ouvir todos os lados. Eu vi que o pai é um cidadão de bem, dá para ver pelo semblante dele. Ele mesmo com a perda do filho, mas eu vi que ele estava sereno, assim, abre a zona à medida do possível, né? Vamos aguardar. É triste, né? É triste que esses pequenos eventos, assim, se tornam tragédias, né? Que seria o quê? No máximo, uma multa, apreendia a moto, na pior das hipóteses, era? Apreendia a moto, levava para a delegacia os dois, fazia um termozinho e estava liberado. Pronto. Aí, depois, o dono ia lá, pagava a multa, tirava do... Né? Mas não... Não sei o que tem na cabeça. É triste, né, rapaz? Aí, a gente está falando aí, morte. Um jovem. Que pena, né? Que pena, eu fico triste com isso demais, tá?